Salve, salve, Gilberto Cruz! Eu sou a Mara Mendes e este é o nosso Boletim Poesia da Hora deste domingão, 19 de junho, dia do Migrante, dia do Cinema Brasileiro e dia do Boletim Poesia da Hora é nóis! Já vou deixar aqui, Gilberto Cruz, os nossos abraços poéticos para quem nos ouve aí na Cantareira FM, programa Meu Caro Amigo, a gente segue também com as dicas culturais, aquelas dicas para aquecer os nossos corações, separei aqui sarau, música, festa junina e para fechar, como a gente sempre fecha, poesia neles, poesia nelas! E a poesia da vez deste domingão é da Marci Santos, de Guarulhos, Gilberto Cruz, Marci Santos, de Guarulhos! Bora seguir então com os nossos abraços poéticos, vamos aquecer o coração de todo mundo que nos ouve aí na Cantareira FM! Patrícia Panta Leão, Barueria é nóis! Otávio Cris, Nicanor, coletivo Poesia da Hora! Juli Lua, salve Juli Lua e NP da Praia Grande! Paulina Alexandre, Aline, salve salve Zéó! Inês Santos, Doni Mioto, Zona Leste! Ana Paula e Família, salve salve Mauá! Dijama Pereira, Zona Leste, tamo junto! Danilson Li, Butantan é nóis! Clarice do Jardim Guarani, ô minha linda, forte abraço! Mauro Donato também, salve salve! Romey Capereira e Família, Itapevi! Jung Jung, São Paulo, tamo junto! Bora seguir então de dicas culturais para aquecer o nosso coração nesse friozinho de junho! Separei aqui três dicas bacanas, vamos ver se alguma delas pode servir para vocês aí nesses dias que seguem! Primeira dica, Gilberto Cruz, é para o dia 18 e 19! O que vai rolar no dia 18 e 19? Vai rolar a Festa do Morango, Festa Junina! Festa Junina, Festa do Morango no Parque da Água Branca, ali pertinho da Barra Funda! Quem tiver de boa, essa festa vai rolar a partir das 10 da manhã e vai até as 19 horas! E tem tudo aquilo que Festa Junina tem, Gilberto! Quadrilha, moda de viola, artesanato, quitudes, vinho quente, quentão! Só chegar junto no Parque da Água Branca, próximo ao metrô Barra Funda! Segunda dica, Gilberto, é para o dia 21 de junho, que vai cair numa terça-feira! 21 de junho, Gilberto, tem um encontro de viola caipira! Encontro de viola caipira! Só que esse evento vai ser um evento online! Quem vai transmitir esse evento é o canal do YouTube da Secretaria Municipal de Cultura! Então, quem quiser curtir aí uma moda de viola online, vai começar... Tem uma sessão às 14 horas e outra sessão ao meio de 30, beleza? Dia 21, sessão às 14, sessão às 12 e 30! Transmissão, canal Secretaria Municipal de Cultura! E para fechar as nossas dicas culturais, Gilberto Cruz, separei aqui também um sarau! Esse sarau, como sarau é bom! Sarau, dia 21 de junho, terça-feira, é o Sarau Bicharia Literária! Sarau Bicharia Literária com o coletivo Bichapari! Esse evento, esse sarauzão, Gilberto, vai acontecer dia 21 às 14 horas, na Biblioteca Brito Broca! Então, quem quiser comparecer, colar com sua poesia, pode chegar junto que vai ser muito bem-vindo! Trocas, compartilhamentos, diálogos, artistas, LGBTQIA+, é só chegar que vai ser muito bem-vindo! Biblioteca Brito Broca, Avenida Mutinga, número 1425, Pirituba! Beleza? Abraços poéticos, ok! Dicas culturais, ok! Agora chegou aquela parte que a gente gosta muito de Gilberto Cruz, que é a parte da poesia! E, neste domingão, eu tenho aqui o texto de uma convidada muito especial, Marci Santos! A Marci Santos, que eu a conheci também por intermédio dos poetas do Tietê! Marci Santos, ela é cantora, compositora, multi-instrumentista, ela é paranaense, só que foi radicada em São Paulo, Gilberto! Já está há algum tempo aí em São Paulo! Idealizadora do projeto Sarau Itinerante Multicor! Desde sua infância, a Marci é apaixonada por música, por meio dos discos de MPB, que a sua família sempre ouviu aí, no longo da vida! Daí nasceu com aquele gostinho musical, também por MPB! A Marci, Gilberto, ela começou a cantar aos 15 anos na igreja, onde participou de corais, bandas, e, desde então, traz a sua alma nos estilos musicais que permeiam sua essência artística! Ô, Marci, que honra ler você, mulher! É, gratidão aí pelo texto que você nos enviou! Eu peço licença para ler o seu texto, mais ou menos assim, Gilberto Cruz! Em minhas veias corre sangue igual ao meu, em suas veias corre sangue igual ao seu, a cor é a mesma e também o suor, somos todos irmãos, viemos todos de um só. Sou negro, ô negra, sou negro, ô negra, sou negro, ô 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 juntos nessa estrada. A discriminação não leva a nada. A cor da pele, cultura, religião só nos separam e nos traz distinção. Sou branco, sou negro, amarelo, eu sou multicor. Sou branco, sou negro, amarelo, eu sou multicor. Sou negro, oh negra, sou negro, oh, oh. Sou negro, oh negra, sou negro, oh, oh, oh. Sou negro, oh negra, sou negro, oh, oh. Sou negro, sou negra, sou negro, oh, oh. Em suas veias corre sangue igual ao meu. Em suas veias corre sangue igual ao meu. A cor é a mesma e também o suor. Somos todos irmãos, viemos todos de um só. Texto maravilhoso da maravilhosa Marci Santos Gilberto Cruz. Esta poesia, na verdade, é uma letra de música. Poesia e música se misturam, se mesclam. Eu tive a honra de ler essa mulher maravilhosa. Gilberto Cruz, é nóis. Gratidão aí por mais uma programação e a gente se vê numa próxima da próxima, domingo que vem com Romeika Pereira, beleza? Valeu, gratidão. Vou nessa. Fui.